Salve, 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 rapaziada! Tudo certo com vocês? Como vocês estão? Muita gente vai entrar pela chamada do vídeo, né? 150 milhões é realmente uma chamada muito expressiva. Quando você fala em 150 milhões, é muito dinheiro, acho que em qualquer contexto. E o que são esses 150 milhões que eu tô falando com vocês, assim? Conversando com algumas pessoas do Atlético, óbvio que é uma projeção do clube, não uma projeção minha, mas conversando com algumas pessoas do Atlético, eu cheguei a um entendimento que a expectativa de mercado que o Atlético tem nessa transição de temporada, da temporada 2024 pra temporada 2025, é de um potencial de conseguir uma verba de 150 milhões. E, ah, Thiago, da onde vem essa verba? De vendas. É obviamente que vem de vendas e negociações de jogadores. Por exemplo, a gente já tem ali, vamos botar uma barrinha de 150 milhões? A gente já tem parte dessa barrinha preenchida com a situação do Christian. O Christian deve render ali cerca de 3 milhões de euros, dá uns 18, 19 de reais, já é uma cota que o Atlético já tem basicamente negociado. Outros nomes são negociações que devem acontecer pelo potencial que tem. Como, por exemplo, a situação do Bruno Zappelli. O Atlético já recusou uma proposta de 15 milhões de dólares pelo Bruno Zappelli, um jogador que o Atlético sabe o potencial que tem, o valor de mercado que tem. Clubes brasileiros, clubes americanos, clubes europeus, todos já chegaram e fizeram consultas, sondagens propostas pelo Bruno Zappelli. E lembrando, ele tem 50% do Bruno Zappelli, 15 milhões de dólares, hoje dá o quê? 90 de reais? O Atlético, pelo que eu ouvi, tem a expectativa de ultrapassar a barreira dos 100 milhões, 50 para o Belgrano, 50 para o Atlético. Aí já seria uma ótima cotação que o Atlético teria ali para preencher esses 150 milhões. Aí você tem, por exemplo, situações de jogadores com menos moral no mercado, como o Eric. O Eric é um jogador que, na última janela, foi um dos volantes mais disputados, mais conceituados, mais valorizados que a gente teve no futebol brasileiro. Será que a gente não consegue 10, 20, 25 milhões no Eric? Acho super possível. Inter, Corinthians, Santos, times que têm grana vieram atrás do Eric. Um volante que tem alguns skills muito positivos, principalmente com capacidade de pisar na área, que eu acho que traz essa visão de mercado diferente em relação a um jogador que a gente sabe que já está extremamente desgastado no Atlético. Aí você olha, por exemplo, para o Lucas Esquivel. Esse é considerado, talvez, o principal valor que o Atlético tem hoje no elenco, principalmente pela escassez que você tem na posição de laterais esquerdos do futebol brasileiro. Um jogador que a gente sabe que está muito valorizado, o Cruzeiro já bateu na porta, times da Europa já bateram na porta para entender as condições do Esquivel. O Esquivel, quando veio para o Atlético, ele já veio meio com um acordo assim de em algum momento eu vou ser negociado, porque clubes europeus estiveram na disputa pelo Esquivel quando o Alexandre Matos conseguiu, talvez, a sua principal contratação à frente do Atlético. É outro jogador que eu acredito que vai ultrapassar a barreira dos 50 milhões. Então a gente vê uma construção de mercado que naturalmente parte dessas vendas. E o Atlético nunca enganou que são vendas que fazem parte do processo do clube. O Atlético é um clube vendedor, o Atlético quer continuar sendo um clube vendedor, o Atlético tem tudo para continuar sendo um clube vendedor, mas para isso precisa de alguns pontos. O primeiro deles, scouts. A gente troca uma equipe toda de scouts, uma equipe que descobre o Esquivel, uma equipe que descobre o Lucas Esquivel, uma equipe que descobre vários nomes ali, que tem o seu valor. Ah, erraram, erraram. Mas será que a equipe de scout atual do Atlético vai dar conta do recado? Será que a equipe de scout atual do Atlético vai conseguir encontrar os talentos que a gente busca? Porque o Atlético precisa fazer essa roda de estar girando sempre, beleza? Sais a pele, saia Esquivel, mas tem que chegar mais gente. Tem que chegar gente com potencial também de ser negociado. Tem que chegar gente com potencial também de ser uma futura venda e manter o clube saudável financeiramente, ainda mais pensando em Série B, que você vai ter uma queda de receita ao natural. Se essa receita vai ser perdida assim, vindo de comembol, que a gente não vai disputar competição internacional, questões de televisão e tudo mais, essa receita pode vir do mercado da bola. É o mundo ideal? Não, porque eu gostaria que esses caras ficassem no clube, mas é uma necessidade que o Atlético tem de ficar vendendo esses jogadores. E o outro ponto que eu acho que aí sim é o que mais incomoda o torcedor é a questão de reinvestir esse dinheiro. A negociação do Bento acho que incomodou muito pouco o torcedor. A negociação do Vitor Roque acho que incomodou muito pouco o torcedor. O torcedor, ele de alguma forma, ele já sabia que ele teria que vender esses jogadores. Faz parte do que há o Atlético. A venda do Bento e do Vitor Roque e de outros não é nenhuma surpresa. Até porque até se você for parar pra pensar em argumentos de SAF, o principal argumento de SAF do Atlético é a questão de conseguir revelar jogadores, desenvolver jogadores e fazer esses jogadores se valorizarem pra caramba no mercado. O grande intuito é esse. O grande método que o Atlético tem pra ser um clube saudável financeiramente e pra conseguir esse investidor é esse. Então assim, a roda tem que continuar girando. Mas a roda, ela gira, ela depende de investimento. Se o Atlético não investir no time da próxima temporada, a cota de talento vai diminuir. Até porque tem outros times com scouts muito bons no futebol brasileiro, botando grana considerável. Tanto os jogadores mais prontos, mas também os jogadores menos competitivos. Menos competitivos, não. Menos prontos, menos moldados. Você acha que o Botafogo não vai começar a apostar em promessa? Você acha que o Flamengo não vai começar a apostar em promessa? Esses caras vão começar a olhar pra base do futebol brasileiro e tentar encontrar o talento ali. Então o Atlético, por ter menos capacidade financeira, precisa ser antecipado a esses caras. E mesmo se antecipando, se o Atlético não botar 20, 25, 30 milhões de reais, não traz mais ninguém hoje. O mercado, infelizmente, ele tá inflacionado principalmente pela questão das safras. E o mercado, ele te molda. Se o Atlético, ele ainda não entendeu que o mercado te passa as cartas e você se condiciona ou não pelo mercado, o Atlético vai continuar sendo um clube que vai sofrer na hora de montar elenco. O Atlético vai ser um clube que vai sofrer na hora de pegar esse dinheiro que o clube recebeu e fazer a roda girar. E se a roda, ela quebra, bicho, aí sim a gente vai ter problemas consideráveis. Aí sim a gente vai ter problemas inexplicáveis, assim, pro clube. Então o que eu quero trazer aqui pra vocês é essa projeção, e eu acho essa projeção muito legal a partir do momento que o Atlético consegue dar o próximo passo. O meu grande medo é esse. Será que a gente consegue dar o próximo passo? O meu grande medo é esse. Será que a gente consegue ir além? Será que a gente consegue encontrar os talentos da forma como a gente vinha encontrando? É o desafio do Atlético pro mercado. Vendendo ou não, tá? Vendendo ou não. Conseguindo esses 150 milhões ou não. Apesar de ser uma projeção que acho que é o natural desejo do clube. O torcedor do Atlético não pode rivalizar com o Superávit. É essa o grande recado que eu deixo. Não pode. Obrigado. 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 Obrigado.